E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, reaparecendo depois de muito tempo, né? Então, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre o meu home lab, muita gente me pergunta lá no Instagram e eu já fiquei de gravar vários vídeos, só que esse vídeo aqui tá totalmente improvisado, tá? Eu acabei de mudar, como vocês podem ver, mudou aqui totalmente o cenário, não tá com microfone, eu não tenho nem tripé pra colocar, coloquei, tô gravando com o celular aqui de forma totalmente adaptada. Por quê? Porque eu quero montar esse home lab logo, mas antes de montar eu queria gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês o que eu tenho aqui e, enfim, mostrar o processo. E antes da gente começar esse vídeo, deixa aqui embaixo outras sugestões de vídeo, se você acha que ia ser legal mostrar essas coisas aí do home lab, Proxmox, Cluster, enfim, as coisas que eu uso pra fazer os meus estudos pessoais. E também, se inscreve aí no canal, deixa um likezinho aí pra ajudar a gente. E lembrando que as inscrições pra comunidade DevOps estão abertas, tá? O link tá aqui embaixo, devops.matheusmiller.me As inscrições ficam abertas até semana que vem, ali mais ou menos o dia 15 de setembro, beleza? Então, voltando ao assunto, eu me mudei recentemente e eu quero montar o meu home lab aqui pra começar a configurar tudo novamente, tá? Eu vou reinstalar porque eu vou trocar algumas peças aqui, especialmente o HD. E aí eu vou explicar pra vocês um pouco sobre o porquê que eu tô fazendo isso. Pra quem não sabe, o que que é um home lab, né? Então a gente junta a palavra home lab, né? Casa e lab. Lab de laboratório, teste e tudo mais. Então são esses equipamentos aí que você junta, constrói alguma coisa e usa aquilo ali pra testar. Porque aquilo ali tem poder computacional pra você testar coisas que geralmente você não iria testar em uma máquina normal. Então a gente usa o home lab pra isso. Tem gente que tem servidores, PowerEdge, né? Os Dell, IBM, enfim. Aqueles trambolhos desse tamanho assim, que obviamente tem muito mais poder computacional. Só que também o custo é mais elevado, tem o custo de eletricidade, tem o barulho, né? Particularmente se eu compro um desses, eu posso morar na rua, porque a minha esposa vai quebrar a minha cabeça, certamente isso aí. E aí eu uso esses caras aí pra construir coisas que eu quero estudar, coisas que são do meu interesse. No meu caso, eu tenho ali um cluster Proxmox e eu uso esse cluster Proxmox pra criar máquinas virtuais e aí sim realizar os estudos em cima disso. Então eu tinha ali pelo menos umas oito máquinas virtuais que eram no meu cluster Kubernetes. Dentro desse cluster Kubernetes eu testava ali as ferramentas, porque é geralmente o que eu uso no dia a dia. E com isso eu consigo trazer coisas novas pro trabalho, pros conteúdos da comunidade DevOps, enfim, por aí vai. E aí tinha VMs separadas também, tinha VM com o Poster Kubernetes, algumas VMs lá, uma VM com o Spinnaker. Então tudo que é relacionado a testes e que provavelmente não vai rodar numa máquina pessoal, né? Novamente, eu trago pro HomeLab, beleza? Então o meu HomeLab ele é muito simples, eu ainda vou fazer outros upgrades. Ela na verdade é uma coisa que não acaba nunca. Então eu vou mostrar aqui pra vocês as peças principais desse HomeLab. Então a primeira peça, Optiplex 3080, se eu não me engano esse aqui é o Small Form Factor, né? Então seria o SFF, olha o tamanho dele aqui, cara, comparado a mão, ó, menor que a minha mão. Isso aqui é sensacional, ele tem acho que 1TB de SSD, ele tem um i5 alguma coisa, eu sinceramente não lembro, tá? O processador, na minha opinião, ele não é tão relevante, tá? Tá até aqui, ó, Core i5, eu só não sei o modelo. O processador ele não é tão relevante, porque a gente raramente topa a CPU, é mais a memória mesmo, porque ele vai fazendo aquelas alocações de memória, então a memória tem que ser um pouquinho mais elevada. Esse cara aqui, ele tem 16 GB de memória, eu provavelmente vou comprar algum outro paint de memória da AliExpress pra colocar ele pra 32, porque tem algumas ferramentas que eu quero testar, que são Java, e a gente sabe que a Java é memory bound, então quanto mais memória, melhor. Por que que essa máquina aqui, esses Optiplex são tão interessantes pra home lab? Você conecta ele aqui, ó, pela fonte, ó, igual a de um notebook. Então, primeiro que ele não dá barulho, né? Ele tem um fanzinho ali, mas ele não dá barulho, então não vai ter incomodação, ele é pequeno, então você coloca aí em qualquer lugar, depois eu vou mostrar aqui pra vocês aonde que eu vou montar isso aqui. E ele tem um poder computacional absurdo, é muito bom, funciona pra tudo. Pra fazer manutenção também é extremamente simples, você só, tipo, gira esse parafuso aqui e desluca essa parte de cima, e você tem acesso a placa de memória, processador de memória, tudo aqui em cima. Então é isso, extremamente simples, eu gosto, eu sou muito a favor desses PCs menores aí, né? Até pra quem não tem muito espaço, imagina, como é que eu vou colocar um PowerEd, que é 10 vezes o tamanho disso aqui. É complicado, você tem que ter um rack, tem que ter um lugar especial só pra isso, então fica bem mais difícil. Agora tem outros computadores, como aquele B-Link, acho que é da AMD, então esses computadores estão vindo com um hardware absurdo. Complementando esse cara, eu tenho também o Optiplex 3070, que é praticamente a mesma coisa, tá? Só que esse cara aqui tem 32 GB de memória, então totalizando aqui dá 48, eu acho, né? Mas é a mesma ideia, cara. O mesmo conector da fonte e é a mesma coisa. Então o que eu faço nesses caras? Esses dois carinhas aqui é o poder computacional, CPU e memória são esses caras aqui que vão prover. Então cada um desses caras aqui tem um sistema operacional chamado Proxmox. O Proxmox é um sistema de virtualização. Então ele é um sistema operacional baseado em Debian, deixa eu tirar aqui da frente. Ele é um sistema operacional baseado no Debian, ele vai ter uma interface web, e nessa interface web a gente tem todas as funções ali de uma ferramenta de virtualização à lá VMware. Só que, claro, VMware é pago, Enterprise, tem muito mais coisa. Só que tem milhares e milhares de empresas aí que trabalham com ferramentas open source e rodam em cima de Proxmox. Eu mesmo já trabalhei em empresas que rodava tudo em cima de Proxmox. Então é uma ferramenta extremamente confiável e tem outras ferramentas também que você pode usar, pode testar. E aí essa é justamente a ideia do Omelab. Não é para ser uma coisa estável. Se eu cansar do Proxmox e eu quiser testar outra ferramenta, eu apago tudo e instalo novamente com uma outra ferramenta e uso isso para testar. É justamente para isso que serve a Omelab. Então, por mais que seja caro, esse Optiplex 3070, acho que eu paguei uns R$3.500, mais ou menos, e o outro que comprei na Irlanda, é algo que vai te retornar em conhecimento. Só que, é claro, você tem que realmente usar, estudar, aproveitar isso para testar as ferramentas que você pode trazer para o mercado. Eu comprei, inclusive, no Mercado Livre, esse 3070. Então você encontra em qualquer lugar esse tipo de máquina. Hoje eu acho que eu compraria até mesmo no AliExpress, um B-Link ou alguma coisa menorzinha, que sairia provavelmente bem mais barato. Tenho também um Raspberry Pi. Para quem não conhece, é essa plaquinha aqui. Que tem basicamente tudo, né? É a placa-mãe, processador, memória, tudo embutido, soldado ali. Só que essa aqui, cara, esse Raspberry Pi é muito antigo. Eu comprei em 2015. É um Raspberry Pi 2, B-Plus, se não me engano. Então ele tem só, tipo, 512 MB de RAM. Hoje os Raspberry Pi já estão vindo com 4 GB de RAM. É um troço absurdo. Só que para não botar fora, e como ele está funcionando, o que eu fiz com esse cara? Inclusive o sistema operacional é aqui. Esse aqui é o HD dele. É um SDzinho. Eu instalei um Hasbian, que seria o Debian adaptado para o Raspberry, e rodei um container Docker com o PyRole. O PyRole é uma ferramenta de DNS. Ela serve para você, por exemplo, não ter aqueles ads do Google Ads. Sempre que ele passa, se passar por ele, aquilo ali, ele bloqueia. Não deixa passar. Só que a função principal que eu uso para esse cara aqui é ele ser o DNS do meu HomeLab. Então aqui ficam registradas as URLs internas da minha infraestrutura. Por exemplo, Jenkins.matheusmiller.me Valt.matheusmiller.me SonarCube.matheusmiller.me Tudo fica salvo nesse cara. Então da minha máquina pessoal aqui, ela resolve nomes para esse cara. Esse cara retorna o IP que está dentro dessas maquininhas, desses Optiplex. E aí eu uso para acessar a minha infraestrutura interna. Então toda a minha infraestrutura interna, ela tem resolução de mão lá bonitinha, com o HTTPS, com o browser confiando, tem uma root CA, tudo interna. E novamente, é muito aprendizado. Então assim, esses são os três componentes do meu HomeLab. Simples, pequeno, é basicamente isso aqui. É isso aqui. E claro, eu tenho um hubzinho ali para conectar todos eles, para ter mais portas, mas é isso. E aí, o que aconteceu? Esse Optiplex 3070, que eu comprei no Mercado Livre, veio com um SSD muito vagabundo. Mas assim, durou acho que, sei lá, seis meses e o troço foi para o Belel. E aí eu tinha um HD mecânico, coloquei esse HD mecânico, só que a gente sabe que HD mecânico não dá, né galera? É 5.400 RPM, é muito lento. Então assim, a gente vai instalar um cluster Kubernetes, por exemplo. O cluster Kubernetes, ele tem uma base de dados por trás, o ETCD. E aí o ETCD tem que ficar fazendo health checks. Esse health check, se tem um pouquinho de IO, alguma coisa consumindo um pouco mais, algum processo na máquina, ele já não consegue responder o heartbeat a tempo. Enfim, já dá um monte de problema. Então o que eu fiz? Procurei um SSD barato, que encontrei esse aqui da Husky, que estava lá na Kabum, promoção de 1TB. E eu vou colocar esse SSD dentro desse Optiplex e reinstalar o Proxmox nesse SSD e reconstruir o cluster. Então até por isso que eu estou gravando o vídeo, porque eu quero muito colocar isso aqui logo, mas eu queria gravar o vídeo antes. Aí com o SSD vai ficar o fino. E aí, algumas coisas que eu trouxe da Erdanda, que são o mouse e teclado desse HomeLab, tá? Eu peguei a versão pink do Raspberry Pi aqui, ó. Olha aqui. Então esse é o tecladinho que eu uso, porque às vezes a gente tem que acessar alguma coisa direto na máquina, né? E não dá para fazer remoto, sei lá, às vezes perde o acesso remoto, perde a rede, tem que conectar direto no console. Então eu uso esse tecladinho aqui e como eu tenho toque, né? Trouxe o mousezinho da mesma coleção para não ficar despadronizado. E é basicamente isso, galera. É simplão. E eu uso ele para fazer os meus testes. Então deixa eu mostrar para vocês onde é que eu vou colocar isso aqui. Não reparem na bagunça ainda, vai rolar um cable management aqui, que é a máquina do trabalho, né? Isso aqui é a fio zarada toda, isso aqui é a minha máquina, aqui eu uso Optiplex, máquina de edição de vídeo e um gamezinho, né? Porque os gurias não são de ferro também. Então, cara, eu vou colocar aqui, ó. Então vai ficar aí embaixo, tem um hubzinho ali que eu já comprei para ter algumas portas a mais. Então eu vou colocar eles aqui até o dia em que eu compre um rack. Quando eu comprar um rack, provavelmente eu vou eslotar ele aqui embaixo. Um rackzinho com eles todos guardados com os fios aí. Mas é um processo, né, galera? É um processo aí eterno e a gente vai fazendo o melhor que a gente pode na condição que a gente tem. É isso aí, galera. Desculpa aí pelo áudio, desculpa aí pelo... mau posicionamento da câmera. Vídeo totalmente improvisado. Mas só para avisar a vocês que agora deve sair alguns conteúdos aí de Homelab. Se você tiver qualquer dúvida, sugestão novamente, deixa aqui embaixo, tá? Vou estar sempre lendo os comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Grande abraço a vocês. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.